A GEDIS, Associação de Solidariedade para o Desenvolvimento da Ilha de Santiago, foi criada em 1999 no âmbito da gestão de microfinanças, com sede na Calheta de São Miguel, na Ilha de Santiago. A GEDIS marca presença com agências físicas em quatro conselhos do país e em São Tomé e Príncipe. O sistema de microcréditos da GEDIS é concebido essencialmente para capacitar os empreendedores, garantindo-lhes um bom arranque e crescimento dos negócios e estabilidade financeira. A GEDIS Cooperativa tem como público-alvo mulheres-mães solteiras, chefes de família, mulheres vítimas de violência doméstica, portadores de VH, jovens à procura do primeiro emprego, pessoas carenciadas e microempresários. A GEDIS desenvolve anualmente mais de 100 mil contos e promove a criação de mais de mil atividades geradoras de rendimento. É uma das sete instituições de microfinanças recentemente acreditadas. As contas públicas, a execução orçamental ou a evolução da dívida pública vão passar a ser avaliadas por um Conselho de Finanças Públicas, enquanto órgão independente. A proposta de lei foi aprovada na Generalidade, na Sessão Ordenária da Assembleia Nacional, que decorreu de 3 a 15 de novembro. O Conselho de Finanças terá como missão fazer uma avaliação independente sobre a consistência, cumprimento e sustentabilidade da política orçamental do governo, promovendo ao mesmo tempo a sua transparência. Caberá a este órgão avaliar os cenários macroeconômicos governamentais, a consistência das projeções orçamentais e a situação financeira das autarquias locais. O Conselho de Finanças A minha família, a minha própria, não está fora, diz. É uma mãe para mim. Uma casa, uma família, para uma mãe. Se quer, diz hoje, não tem nada que fazer aqui em dia. A minha hoje é bem independente, não tem nada que fazer. De onde? Dentro dos filhos, não tem. Primeiro, tem que estar saindo com o seu que eu vou querer. Se eu quero sair com o seu que eu vou querer, ele vai virar. Eu vou estar para frente. Eu vou estar para trás. Eu tenho que estar esperando também, para ter tudo do mês. E pouco, pouco, eu vou estar para trás. Você que é empresária, inscreva-se na AMES CD. Muder nos inspiração.